O que você quer fazer entrar nesse joguinho, para de me seduzir pra mim possa ficar O meu lugar não é aqui, mas se você topar, um romance foi vir O meu particular, seu espaço é garantido Vem sentando e não conta pra ninguém Deslizando e não conta pra ninguém Vem sentando e não conta pra ninguém Deslizando e não conta pra ninguém Vem sentando 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 e não conta pra ninguém Obrigado.